o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo do canal motoca raiz dh rapaziada hoje a gente vai falar do golpe que tem na 99 alguns usuários da 99 está aplicando golpes nos motoca na verdade cai quem quer quem é bobo né mano mas eu vou explicar para vocês como que funciona e para vocês ficarem atentos a isso para vocês não perderem a conta da 99 vamos lá você já recebeu alguma corrida da 99 99 entrega principalmente 99 entrega tá funciona o pessoal tá pedindo a 99 entrega corrida mais ou menos esse valor aí ó 90 100 reais cento e poucos principalmente para sete lagoas o endereço praticamente é o mesmo rapaziada rodoviária de sete lagoas os vagabundo é tão retardado que eles colocam o mesmo endereço sempre é muita cara de pau né então o que que acontece o usuário vai lá e pede uma corrida 99 entrega por exemplo rodoviária de sete lagoas a corrida vai dar ali em torno de 90 reais 100 reais dependendo da região de belo horizonte início quando você chega joga lá para coletar ele vai falar para vocês duas opções a primeira o mano é o seguinte é eu pedi a 99 entrega aí mas eles estão me devendo lá no aplicativo deles lá sabe e aí eu fiz esse pedido aqui é só você encerrar a corrida jogar para a próxima você me dá aí 70% do valor e fica com 30% para você ou seja ou se for que a corrida é sem conto você fica aí com 30 reais eu fico com 70 o golpista tá ligado ou a pessoa chega lá e fala semana seguinte você quer ganhar 30 real fácil como assim a se só iniciar a corrida aí finaliza e joga para próximo e a 99 vai te pagar e você vai e faz o fixe aí pode ser aí galera funciona desse jeito ou seja vocês acham mesmo que a 99 não percebeu que isso é golpe não enquanto eles não tirar para tirar esse negócio de jogar para próxima isso aí não vai mudar mas quem tiver fazendo isso pode ter certeza que se não for banido agora no decorrer do tempo aí vai ser banido porque eles vão passar aí um peixe porque eu tenho certeza que eles vão passar um pente fino tá ligado eu não gosto de dois caras na moto então é é bom você ficar ligado para vocês não caírem nesse tipo de golpe mano não dá mole e eles já estão começando a fazer isso na uber também só que na uber a uber não aceita você jogar para a próxima e caiu valor total não não vai cair então eu sei se você pega a corrida lá para o sete lagos se você andar 1km eles vão te pagar equivalente a 1km se você rodar 5km eles vão te pagar equivalente a 5km entendeu então para isso funcionar na uber você teria que fazer a corrida inteira chegar lá em 7 lagos jogar para a próxima mas eu já falei muitas vezes esse negócio de jogar para próxima não presta mano porque a maioria das vezes vai ter gente aplicando o golpe se esse cara que pediu alguma vez pedir de novo ele já vai estar devendo então aí corre risco do aplicativo não aceitar e você tomar no furico entendeu então galera é mais uma letra para vocês é isso você ainda não sabia e compartilha esse vídeo aí com as pessoas que vocês sabem que não preciso desse vídeo tá e não dá mole mano não dá uma desperta não você vai se lascar demorou rapaziada e comenta aqui se você já sabia desse desse golpe demorou tamo junto valeu fiquei com deus aí E aí said e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?